A automedicação é considerada um risco, pois a utilização desnecessária ou equivocada de um medicamento pode comprometer a saúde do usuário. Substâncias ingeridas difundem-se pelos líquidos e tecidos do corpo, exercendo efeito benéfico ou maléfico. Depois de se administrar determinado medicamento, é um grupo dividido, verificou-se que é a concentração Y. Y, agora começa a questão, de certa substância em seus organismos, alterava-se em função do tempo decorrido T, com a expressão, vou até botar a expressão aqui, Y igual a Y0 vezes 2 elevado a menos 0,5T, em que Y0 é a concentração inicial e T é o tempo em hora. Nessa circunstância, pode-se afirmar que a concentração da substância se tornou a quarta parte da concentração inicial após. Aí você, meu Deus! Galera, muito simples. Eu adoro essas questões que falam a quarta parte, o dobro, o triplo da inicial. Por quê? Essas questões que falam isso, sabe o que vocês vão fazer? Olha só, sempre que falar que é a quarta parte, a metade da inicial, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, o bizu é esse, vocês vão ganhar muito tempo. Vocês vão pegar só o que está aqui no expoentezinho, 2 elevado a menos 0,5T, e vão igualar o que ele falou. Esquece todo o resto e iguala. Quarta parte é 1 quarto. Acabou. É só fazer isso. Renato, isso dá certo sempre, só toda vez que ele falar que é do inicial. Toda vez que ele falar. Se ele falasse que era o quádruplo do inicial, mesma coisa. Você ia pegar só a partezinha que está com a letrinha aqui e igualar a quarta. Beleza? Funçãozinha desse jeitinho, multiplicando, só fazer isso. Agora, vamos lá. 4, vou ter que fatorar o 4 aqui, né? 4 é 2 ao quadrado, beleza? 4 é 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 elevado a menos 0,5T igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Pessoal, eu preciso que a base seja 2. Para a base ser 2, o que eu tenho que fazer? Gente, eu sei que, de repente, você está sofrendo com essa coisa da potência. Por isso, aqui embaixo tem o link da playlist matemática básica para passar. Porque você precisa estar com a base muito afiada nas potências. Isso tudo a gente explica passo a passo. 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, pessoal, aqui, 1 sobre 2 ao quadrado, para ficar na base 2, você troca o sinal desse expoente. Fica 2 elevado a menos 2. Beleza? E agora, bases iguais, expoentes iguais, menos 0,5T igual a menos 2. Como eu quero T e não menos T, eu multiplico o geral por menos 1. Então, vai ficar 0,5T igual a 2. 0,5 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Renato, eu não sei dividir número decimal. Simples, tá? Simples, muito simples. Por que é simples, Renato? Você vai ver aqui, não tem um número depois da vírgula embaixo? Basta você colocar um zero em cima, que ele sai. Então, o tempo é 20 divididos por 5. Qual o tempo? 4. Então, quanto tempo ele vai demorar para ser isso? 4 horas. Marco V da vitória. Zero trauma. Beleza? Só fazer isso, cara. Só fazer isso. Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu!